O que é o Celso Portioli? O povo fala muito, né? Na verdade vem coisas bacanas, a gente tá procurando sempre inovar no Domingo Legal. Você vai pra Las Vegas também, fiquei sabendo, gravar um programa, você viu que eu tô informada, né? Eu tô informada, né menina? Vou pra Las Vegas. Chiquérrimo! É, em julho agora eu tô indo pra lá. Eu fiz matérias em Orlando, fiz matérias em Nova York e agora eu tô indo pra Las Vegas. Vamos falar de Carrocel. Tá bombando, eu quero saber se o senhor assiste a novela. Os primeiros capítulos eu acompanhei ali junto com os meus filhos. Como eu tenho trabalhado bastante, eu tô chegando tarde em casa, mas eu procuro acompanhar. Legal! Eu adoro a Crençada e todo domingo sempre tem uma criança do Carrocel no Domingo Legal brincando no foguetinho. O elenco do SBT tá indo pra novela, né? E se te convidassem, hein? Seria? Eu vou ter uma participação aí em Carrocel aí. É... vou ter uma participação. Mas é... não vou ser ator, porque eu não sei atuar. O único ator que eu sou é atormentado. Essa foi piada? Eu vou fazer uma participação com o apresentador mesmo. Ah, que bom. E a gente vai ficar de olho. Ai, meu Deus. Esse limião... É o liminha. Isso é o inferno. Dá bem que esse óculos de abelha ainda. Mas é a última vez que ele vai assustar a gente, porque esse carro aqui é financiado, tá? Busca e apreensão. Chama agora a polícia. Oh, você que é um atormentado. E olha como... Olha lá. Você vai, o Carneirinho. Ai, ai, ai. Vai, Lilinha. Senta, Lilinha. Vai, Lilinha. Lilinha, você é um atormentado. Como você atropela um apresentador famoso? Porque eu ainda sou meia boca. Não, não. Tá tudo beleza. Aliás... Nossa, como você tá bonita. Esse louco. Olha, tiraram o bodinho do enfeite da festa. Ninguém mais pode falar. Ninguém. Ai, Lilinha, para, seu louco. Senta no bote. Senta no bote. Senta no bote. Pode passar, gente. E agora eu faço o que é com esse bicho? Vou guardar, pera aí.